Bernardo Silva despede-se de Fernando Santos, um homem que ficará para sempre na história. Bernardo Silva já reagiu à saída de Fernando Santos como selecionador nacional. Terminou o tempo de Fernando Santos como selecionador português e Bernardo Silva recorreu às redes sociais. Esta quinta-feira, dia 15 de dezembro, para partilhar com os seguidores umas palavras especiais para o Mister. Um grande obrigado ao nosso Mister Fernando Santos, o treinador que me lançou há quase oito anos na nossa seleção. O treinador que ganhou com Portugal os dois únicos títulos da nossa história. Começou por escrever na legenda da imagem, muitos momentos de alegria e alguns também de tristeza. Mas acima de tudo e mais importante, o prazer de poder ter trabalhado com um grande homem que ficará para sempre na história do nosso futebol. Acrescentou. Adriano Silva Martins comentou rapidamente e a publicação, sabe as palavras. Acrescentou. 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 Acrescentou.